Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE dessa sexta-feira. O Rio Grande do Sul já recebeu 3.163.000 doses de imunizantes e é o estado que, proporcionalmente, mais vacinou sua população contra a Covid-19. Em Porto Alegre, neste sábado, quem tem 63 anos ou mais já pode ser imunizado. É necessário apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência. De acordo com o monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde, mais de 1,6 milhão de gaúchos receberam a primeira dose da vacina, o que equivale a 14,15% da população total. A segunda dose foi recebida por 352.668 pessoas, ou 3,11% da população. Em Porto Alegre, 287.343 pessoas já receberam a primeira dose da vacina e 83.092 a segunda. Isto é, com as duas doses, 5,62% da população total está imunizada. Nesta sexta-feira, a campanha foi direcionada ao público com idade igual ou superior a 64 anos. Além disso, os agentes funerários da capital também começaram a ser vacinados, no Centro de Saúde e API, na Zona Norte. Amanhã, a imunização foi ampliada para pessoas com 63 anos. A aplicação vai ocorrer em quatro unidades de saúde, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, e em três drive-thrus, das 9 da manhã às 5 da tarde. Quem for se vacinar nos drives e quiser contribuir com o banco de alimentos, pode doar produtos não perecíveis. No domingo, a vacinação será oferecida na unidade móvel, em frente à unidade de saúde da Chácara da Fumaça, no bairro Mário Quintana, das 9 horas da manhã às 3 da tarde. Enquanto a vacinação avança no Estado, surgem novas dúvidas sobre a eficácia dos imunizantes diante das variantes do vírus que circulam no país. Para esclarecer essas e outras dúvidas, a gente fala agora com o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, médico-pediatra e infectologista, Renato Kifuri. Doutor, a gente fica naquela expectativa, né, para saber se as vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil, elas estão dando conta dessas variantes que vêm sendo responsabilizadas por esse aumento de casos que nós tivemos nos últimos meses. O que o senhor pode nos trazer de informações sobre isso? Bem-vindo ao Redação. Olá, Fernanda. Prazer em falar com vocês aí, os telespectadores do Redação da TVF. Essa é uma grande dúvida do momento, né? Os estudos que estão sendo feitos em laboratórios, colocando essas novas variantes em contato com os anticorpos, com o soro de quem foi vacinado, têm demonstrado que a vacina continua, esses anticorpos continuam neutralizando o vírus, tanto da vacina de Oxford quanto da vacina da Coronavac. Mas nós precisamos de mais tempo. Nós precisamos ver se na prática indivíduos vacinados vão acabar adoecendo ou não. Por enquanto, nós vamos observando, mas os sinais são bons. Parece que não há necessidade nenhuma de alterações dessas vacinas. Doutor, também aparecem esses relatos em redes sociais de pessoas que receberam a primeira dose, mas ainda assim tiveram um Covid na sequência, né? O que o senhor pode nos falar sobre esses casos que surgem? Olha, Fernanda, a proteção vai se completar depois de 15 dias da segunda dose. Então, com tantos casos ocorrendo, com uma transmissão tão alta como a gente está vivenciando, nós vamos ver, infelizmente, ainda muitos casos entre a primeira e a segunda dose, logo depois da segunda dose, que ainda não se completou a proteção. E é justamente em indivíduos que, por já receberem uma dose, relaxam nas suas medidas de distanciamento. Então, fica o recado aqui. Você vai ficar protegido depois de 15 dias da segunda dose. E, ainda assim, você pode ter uma doença, geralmente mais leve, mas a vacina não é 100% eficaz. Vão ocorrer poucos casos, geralmente leves, em indivíduos mesmo bem avacinados, mesmo depois desses 15 dias após a segunda dose. É bom que o senhor reforça, né? Porque parece que algumas pessoas têm entendido que uma só dose basta, né? Ou então que elas ficam totalmente imunes a se contaminar, né, doutor? Então, tem que reforçar bastante que é preciso tomar essa segunda dose. e também com relação à vacinação, observar se está tomando mesmo a mesma fabricante, né? A mesma dose de vacina correta. É, o ser humano tem essa característica. Na hora que ele se vê materializando uma vacina, sendo inoculada, introduzida, lhe dá uma sensação, uma percepção de proteção. Mas vamos tomar esse cuidado e continuar nos cuidando até terminar o esquema. E o esquema deve ser feito, como você bem frisou, Fernanda, com as duas doses do mesmo produto. Então, você tem a sua carteira de vacina com o registro da vacina que foi aplicada. O sistema eletrônico do estado aqui do Rio Grande tem também todo o registro da vacina. Então, não devemos tomar produtos diferentes. A gente não sabe se esse intercâmbio de produtores, a primeira dose de uma, a segunda dose de outra, vai trazer uma proteção adequada. Então, tem que manter a mesma dose, sim. Outra dúvida que aparece agora nesse período são as outras vacinas, né? Essa interação que possa ter da imunização contra a Covid-19 contra vacinas da gripe, da pneumonia. O que o senhor pode nos trazer em termos de estudos, né? As pessoas podem ficar tranquilas e tomar todos os imunizantes ou tem que ter algum cuidado? Olha, Fernanda, começamos agora, dia 12, a campanha nacional de vacinação contra a gripe, onde a gente vacina quase 80 milhões de brasileiros, um terço da nossa população. Então, vamos ter uma coincidência de duas campanhas, Covid e gripe. Então, como não há estudos de aplicação simultânea, se aplicarmos as duas no mesmo dia, uma em cada braço, nós não sabemos se isso uma interfere na resposta da outra, por precaução, por cuidado, nós estamos pedindo para ter um intervalo de duas semanas entre uma vacina e outra. Então, quem tomou uma vacina de Covid tem que esperar 14 dias para tomar uma vacina da gripe e quem, eventualmente, foi vacinado contra a gripe deve esperar duas semanas, 14 dias também para receber uma vacina da Covid. Assim, nós garantimos que não há nenhuma interferência na resposta de uma ou de outra. Para as outras vacinas, a mesma coisa. Duas semanas é o intervalo entre uma vacina Covid e qualquer outra. E para fechar rapidinho, doutor, uma última dúvida. As pessoas se perguntam se precisam fazer teste para se vacinar, como é que elas devem conduzir essa vacinação? O que o senhor pode nos falar também sobre essa suposta necessidade de fazer o teste antes de se vacinar para saber se está com Covid-19? Olha, não deve fazer teste nem antes e nem depois, porque tem muita gente também, Fernanda, querendo fazer teste depois de vacinado para saber se a vacina pegou, se ele ficou protegido. Esses testes não se prestam para avaliar a proteção induzida pela vacina, então, depois da vacinação, não há nenhum teste que a gente correlacione com estar protegido ou não. E antes da vacinação, nós não devemos testar ninguém. Durante os estudos foi demonstrado que vacinar quem já teve a doença não traz nenhum malefício, aliás, como qualquer outra doença. Receber uma vacina de sarampo quem já teve, de hepatite, de tétano, não traz nenhum problema, então, nós vamos vacinar independente de quem já teve ou não, servirá como um reforço para quem já teve a doença. Muito obrigado, doutor Renato Kifuri, infectologista, pediatra, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Obrigada por tantos esclarecimentos aqui que o senhor trouxe para o nosso redação, saúde para nós todos. É sempre um prazer, Fernando, um abraço e bom fim de semana a você e todos que nos acompanham. Bom final de semana. E agora é hora de atualizar os números do coronavírus no Rio Grande do Sul com dados da Secretaria Estadual da Saúde. Com mais de 7 mil novos casos registrados nas últimas 24 horas, subiu hoje para 886.149 o total de infectados pelo coronavírus no estado. Já os óbitos relacionados à covid chegaram a 21.779, 241 deles notificados de ontem para hoje. O número de pessoas em acompanhamento com o vírus ativo tem se mantido estável nos últimos dias. Nessa sexta-feira ficou em torno de 14.500. Segue a alta, mas em relativa estabilidade a taxa de ocupação de leitos de UTI próxima de 94%. As 21 regiões do sistema de distanciamento controlado seguirão sob o regime de bandeira preta na próxima semana. Não haverá possibilidade de recursos por parte das prefeituras para mudar a cor da bandeira. Mesmo assim, o governador do estado anunciou em live no início da tarde a flexibilização de algumas medidas. Entre as mudanças estão o horário de supermercados, restaurantes e lanchonetes, academias e cultos religiosos. Os mercados e serviços envolvendo saúde, construção e veterinária podem funcionar em qualquer horário com atendimento presencial de segunda a segunda. Já restaurantes e lanchonetes podem ter atendimento presencial de segunda a sexta entre 5 da manhã e 10 da noite e das 5 da manhã até 3 da tarde nos sábados e domingos. Fora desse horário, apenas o serviço de delivery é permitido. Além disso, o máximo permitido de lotação nesses locais é de 25% da capacidade total e 5 pessoas por mesa. O comércio não essencial pode funcionar de segunda a segunda entre 5 da manhã e 8 da noite. Academias e serviços religiosos ganharam mais tempo de funcionamento até as 10 da noite de segunda a segunda. O restante dos serviços só pode operar entre 5 da manhã e 8 da noite via delivery após esse horário. Já os mercados estão liberados para receberem atendimento presencial em qualquer horário assim como serviços de saúde, farmácia, de construção e veterinário. pela primeira vez na história o número de mortes superou o número de nascimentos em um único mês no Rio Grande do Sul. Conforme dados do Portal da Transparência do Registro Civil foram computados em março 15.802 óbitos no Estado. O número é 24% superior ao total de nascimentos que ficou em 11.971. De acordo com a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul a diferença entre óbitos e nascimentos vinha caindo desde o início da década mas acelerou de forma intensa devido à pandemia do coronavírus e chegou ao ponto mais alto com a explosão de mortes no mês passado. A pandemia fez o extremo sul de Porto Alegre parecer ainda mais longe da região central. É que as doações de alimentos e outros itens caíram mas a população carente continua precisando. Para aproximar esses caminhos o Centro Social Padre Pedro Leonardo na Restinga Velha está investindo nos canais online porque aí todo mundo pode ajudar. Faltam alguns minutos para abrir o portão e eles já chegaram. Para muitas famílias vai ser a principal refeição de todo dia. 100 marmitas são preparadas diariamente na ação Prato Alegre. 2.300 refeições a cada mês garantidas exclusivamente a partir de doações de pessoas ou empresas para atender famílias como a da Daiane. Todos os dias eu vou e pego o ficha para o almoço para mim e para os meus filhos. É um lugar que ajuda todas as pessoas as famílias que precisam também que não tem condições de se manter. Só as atividades coletivas foram suspensas por causa das regras sanitárias no Centro Social Padre Pedro Leonardo na Restinga Velha. A gurizada está sentindo falta das oficinas mas não ficou sem os atendimentos individuais e as aulas online com as dicas dos professores. um filme super antigo é o Mágico de Oz. Crianças e adolescentes de cerca de 500 famílias são beneficiadas e elas também levam o que falta na mesa para casa. O Centro Social que está sempre apoiando a comunidade com cestas básicas kits escolares e também com aulas remotas e peço que continuem ajudando o Centro Social Padre Pedro Leonardo com doações para que eles possam continuar ajudando a comunidade da Restinga. Só que as doações caíram e as necessidades só aumentaram desde o ano passado numa área da cidade de extrema vulnerabilidade social. Por isso a aposta agora é nas redes digitais. O Centro Social qualificou as informações e a prestação de contas do trabalho nos canais da internet para facilitar as ações do bem de quem está longe da Restinga. Ampliamos as possibilidades de doações através do nosso site. Lá qualquer pessoa pode se informar de como fazer sua doação seja por PIX depósito nas nossas contas bancárias. Também pode destinar seu imposto de renda e fazer a diferença na vida de pessoas aqui na Restinga. O Centro Social Padre Pedro Leonardo neste ano de pandemia nunca fechou suas portas graças a sua solidariedade e a sua contribuição. Queremos continuar essa empatia com todos os protocolos necessários pedir a Deus para essa bendita vacina e que possamos ser irmãos acolher a todos. No próximo bloco a previsão do tempo para todo o Estado e ainda a programação cultural do fim de semana. É daqui a pouco voltamos em um minuto. O final de semana terá forte calor e depois instabilidade. Confira a previsão do tempo. O sábado vai ser de sol com poucas nuvens. Pancadas de chuva devem ocorrer no sul do Estado. Ao longo do final de semana elas acontecerão também em outras áreas. Amanhã ventos fracos na região metropolitana da capital. A umidade relativa do ar chega a 52%. Em Porto Alegre mínima de 21 máxima de 34 graus. Variação entre 22 e 35 no município de São Leopoldo. Em Tramandaí os termômetros irão dos 24 aos 33 graus. O quadrinista e ilustrador Jefferson Trindade lançou uma nova campanha de financiamento coletivo para a publicação impressa da sua HQ Os Dias Ruins Acabaram. Vamos ver o recado que o artista gravou para a gente. Estou aqui para mostrar para vocês a minha nova campanha de financiamento coletivo buscando a impressão do meu sétimo quadrinho chamado Os Dias Ruins Acabaram. Os Dias Ruins Acabaram é uma história curtinha de 48 páginas que trata de um romance de dois adolescentes e a sua primeira saída juntos. É basicamente isso. São 48 páginas, 32 de história e 16 de extras Essa história já foi publicada anteriormente de forma digital mas agora a gente está buscando a impressão dela Ela está super barata custando apenas R$24 Vocês entrando no Catarse podem adquirir também meus outros quadrinhos e assim podendo me ajudar a viabilizar essa impressão e a distribuição desse quadrinho que eu acho que principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora necessita muito de leitores. Um dos espaços mais descolados de Porto Alegre também está sofrendo com a pandemia O Agulha o espaço cultural situado no quarto distrito de Porto Alegre está sem receber público há mais de um ano Entre as alternativas para manter a casa aberta está o lançamento do Clube Agulha com contrapartidas que envolvem música como Easy Babies e outras opções criativas Para trazer mais detalhes nós falamos ao vivo com um dos proprietários do Agulha o Eduardo Titon Eduardo bem-vindo aqui ao Redação Agulha tem uma história recebeu vários shows conta para a gente brevemente como é que tem se firmado esse espaço aqui na capital e como é que vocês foram impactados infelizmente por essa pandemia Isso obrigado pelo convite para falar do Agulha no espaço de vocês então Agulha é uma casa de shows aberta desde 2017 a gente fez lá nesse período mais de 300 shows dentre eles Jardes Macalé Duda Beach MC Marechal e um sem número de artistas de diferentes gêneros musicais e vínhamos nessa trajetória contando sempre com o público basicamente vendendo aglomeração o nosso forte é um show com bastante gente com comidinhas bebidinhas então agora a gente está completando 13 meses de distância dos palcos e claro com enormes dificuldades a gente tentou desde o início inventar soluções criou camisetas pijamas meias drinks engarrafados mas nada disso foi suficiente para manter nossa estrutura a gente ainda hoje conta com a equipe integral que já trabalhava conosco antes então a gente tem um custo elevado de manutenção e nossa última tentativa para suprir toda essa necessidade com aluguel contas salários e tudo mais é este clube a gente tenta levar pedacinhos do agulha de toda a nossa experiência para a casa das pessoas para que elas tenham o agulha da forma mais segura possível e é bem como tu falou a gente tem comes bebes música a pessoa pode escolher entre sete diferentes contrapartidas com claro diferentes contribuições valores para bolsos também distintos né e o caso de vocês ele é parecido com vários bares vários espaços culturais que também estão passando por dificuldades né Eduardo então esse clube é uma forma de tanto a pessoa quanto uma empresa poder apoiar o bar isto a gente tem contribuições de dez a mil e quinhentos reais pensando nessas diferentes pessoas e claro não inventamos a roda esse clube é algo que várias casas do Brasil inteiro estão fazendo de forma semelhante algumas com mais êxito outras com menos mas sim é uma situação dificílima existem casas consagradas de São Paulo Rio Salvador fechando é uma possibilidade para nós porque não existe um suporte de parte ou de governo ou da própria iniciativa privada mas a gente não quer desistir a gente quer seguir com o sonho do Agulha acreditando muito na importância do Agulha para a cultura da cidade e até sem falsa modéstia para toda a cena nacional da música independente a gente tem visto inclusive na repercussão que não está tão afastada da realidade vários artistas com públicos nacionais e até internacionais compartilhando a nossa causa em nosso clube então a gente está confiando muito nesse clube como forma de subsistência para esse período que ainda é indefinido ainda não há previsão de retorno para os shows e deixo aqui esse convite para conhecer dentro de agulha.poa.br qualquer dúvida também podem contatar pelas redes pelo telefone mas é uma situação terrível mesmo para nós do mercado da música ao vivo e toda ajuda certamente é bem-vindo certo Eduardo a gente fica na torcida que vocês possam receber muitos apoios e que outros espaços culturais como Agulha e tão queridos permaneçam trabalhando reforço então o contato de vocês agulha.poa.br obrigada pela entrevista eu que agradeço até mais começa hoje a 17ª edição do Fantaspoa o maior festival de cinema da América Latina dedicado exclusivamente aos filmes do gênero fantástico e é a segunda edição totalmente online e gratuita do evento depois de uma edição adaptada para o ambiente virtual em 2020 o festival de cinema fantástico de Porto Alegre o Fantaspoa chega a sua 17ª edição com um projeto totalmente pensado para as redes acrescentando oficinas debates festas e apresentações musicais a experiência bem sucedida das sessões virtuais gratuitas na plataforma digital de filmes online Darkflix o Fantaspoa segue crescendo em importância entre os festivais de cinema e no tamanho de sua programação a gente tem nas mostras principais 57 longas metragens e um total de 103 curtas metragens a gente tem 40 países presentes e desses filmes 4 estão sendo exibidos pela primeira vez no mundo 9 vão estar sendo exibidos pela primeira vez fora do seu país de origem ou seja escolheram o Fantaspoa como a gente chama de Premiere Internacional e 27 em Premiere Latino-Americana a gente tem fantasia a gente tem ficção científica a gente tem realismo fantástico não é um festival que o pessoal vai ficar vendo zumbi levantir o tempo inteiro tem isso? tem pra quem gosta é uma coisa legal não tem problema nenhum cinema é um troço catástrico o pessoal quer ver pra se divertir mas tem muita coisa aqui pra se pensar mais do que nunca acho que a gente chegou exatamente nesse ponto até por estarmos nesse ambiente virtual das pessoas que não conhecem virem conhecer o Fantaspoa e se permitirem terem surpreendidas pelo tipo de conteúdo que a gente tem a décima quarta edição do Cine Esquema Novo começa amanhã e vai até o dia 15 de abril esse é um dos eventos mais importantes para realizadores de cinema experimental no Brasil são 31 produções na mostra competitiva além de materiais complementares e atividades formativas tudo pode ser acompanhado online e de forma gratuita pelo site do evento confira agora também outras notícias culturais na nossa agenda daqui a pouco a partir das sete a fábrica do futuro faz live com o tema o autismo e a arte fechando a semana de conscientização do autismo a transmissão tem participação da cantora compositora musicoterapeuta e pós-graduada em autismo inclusão escolar e social Graziela Pires que apresenta o projeto uma sinfonia diferente também às sete da noite de hoje Felipe Caram Quarteto faz o segundo concerto didático do projeto Violino no Choro fomento e difusão da música genuinamente brasileira temas variados no repertório nacional e músicas autorais de origem brasileira compõem o show a transmissão ao vivo de Montenegro ocorre pelas plataformas digitais na tela O Festival Povos do RS começa hoje com apresentações e oficinas virtuais que trazem folclore e herança cultural até domingo grupos de etnias diversas danças populares e tradicionais estarão presentes nos dias do evento online e gratuito acompanhe pelo endereço que está na tela A Fundação Iberê Camaro faz amanhã às 3 da tarde uma mediação virtual online da exposição O Fabuloso Universo de Tomoko Izumi prevista para abrir em maio na instituição sobre criações do designer japonês seus vestidos em organza volumosa são destaque em semanas de moda internacionais a atividade ocorre via plataforma Google Meet informações no vídeo Luana Fernandes traz o show Lua de Outubro a partir das 6 da tarde deste sábado nas redes sociais da Fundação Ecarta A cantora e compositora Gaúcha apresenta seu álbum de estreia com canções que transitam pela MPB pop, soul e outros gêneros acompanhada pelo violão de Ricardo Cordeiro E nesse domingo o projeto Serenata na Janela da Casa da Música Poa promove um recital virtual de bandolim com o músico, intérprete, compositor e arranjador Elias Barbosa No repertório da live vão constar Carinhoso de Pixinguinha e Luz do Nordeste do próprio Barbosa O show pode ser assistido às 7 da noite pelas redes sociais do Espaço Cultural Canções para suportar o caos Este é o nome da proposta que a cantora Adriana Defente divulga em suas redes sociais todos os sábados A ideia é dividir com o público as músicas que a ajudam a enfrentar essa quarentena Na primeira postagem Adriana apresenta sua versão para a saúde da Rita Lee e do Roberto de Carvalho Nós voltamos na segunda Fique agora com o Repórter Brasil Bom final de semana seu desempen Oh 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 Amém.